Olá pessoal, neste tutorial vou mostrar como fazer este bloco celular. Ele é feito com cimento, porém ele é maciço e mais leve do que os blocos comuns. Para fazê-lo vou usar esta porção de areia fina, é importante que ela esteja limpa. E também uma porção igual de cimento, na proporção de 1 para 1. Essa tigela tem capacidade para 5 litros. Também adiciono a esta mistura esta porção de cal, que dá em torno de 2,5 litros. Este material é daquilo que serve para colocar na massa para dar liga. Encheu demais o balde, derramo aqui nesta maceira para facilitar a mistura. Faço esta mistura com uma colher de pedreiro. E depois de misturado coloco no balde novamente, antes de colocar água. Agora coloco esta mistura aos poucos, no balde. Em seguida coloco água. Estou fazendo desta maneira, mas você pode fazer da maneira que achar mais fácil, mais prático. Para esta quantidade de material, é necessário de 5 a 6 litros de água. Estou fazendo assim aos poucos, para os ingredientes não ficarem grudados no fundo do balde. Agora, junto o restante dos materiais e da água, para concluir a mistura, deixar a massa bem homogênea. Pessoal, enquanto isso, já deixe seu like, se inscreva no canal, para você não perder nenhuma novidade. Desta maneira, você estará contribuindo com o nosso trabalho. Para que esta massa fique totalmente misturada, homogênea, é necessário usar um misturador de argamassa com uma furadeira. Aqui, finalizando de misturar, perceba que a massa ficou bem pastosa. Agora vamos preparar a outra parte, que é a parte da espuma, o espumante. Para isso, vou usar meio litro de água e 250 ml de lava-louça. Veja que é uma pequena quantidade, dá para ver até o fundo do balde. E novamente, com o misturador de argamassa, misturo bem, para formar a espuma. Veja como vai subindo, formando a espuma. Terminado esta parte, deu quase um balde de espuma. Agora pego o outro balde, derramo a metade da massa nele. Porque esta muito cheio, e vai aumentar, e vai acabar derramando a massa. Derramo mais um pouco aqui, para deixar meio a meio. Agora coloco a espuma na massa, para continuar a mistura. E veja que, aquela porção de espuma já se foi. Coloco mais um pouco. E veja que, aquela porção de espuma já se foi. Agora coloco o restante da massa, no mesmo balde. Também coloco o restante da espuma. Veja que também tem líquido, sem espuma ainda. E veja que também tem líquido, sem espuma ainda. A massa está pronta. Agora vamos preparar a forma. Coloco um plástico no piso. E depois ponho a forma por cima. Essa forma mede 50 cm de comprimento, 25 cm de largura e 10 cm de espessura. Coloco esse bloco aqui em cima. Coloco esse bloco aqui em cima, para a forma não ficar solta e a massa não escapar por baixo. Veja que a massa ficou bem pastosa. Coloco também desse lado, para preencher todo o espaço. Coloco mais um bloco aqui em cima, porque a massa está escapando por baixo aqui, para forçar mais. E aqui finalizo de colocar a massa, depois bato nas laterais da forma para a massa espalhar melhor. E por fim dou o acabamento com a colher. E após três dias, vamos desmoldar. Veja que ela já está seca e ainda está colada na forma. Para desmoldar é simples. O prego pequeno é fácil de desmontar a forma. Só preciso tirar um lado e o resto sai fácil. Perceba que não tem nenhuma dificuldade, é muito prático. Agora vou levantar o bloco e ver o resultado. Veja que ele descola do plástico, não fica colado. Aqui está o resultado do bloco. Essa parte de baixo ficou muito boa a textura dele. As marcas do plástico ficaram no bloco, formando uma textura muito bonita. Esteticamente ele ficou muito bom, porém ele não ficou tão leve como eu esperava. Mas em comparação aos blocos comuns, ele ficou relativamente leve. Mas eu esperava que ele ficaria mais leve e não ficou. Agora vamos testar a resistência, batendo com a marreta. Veja que ele é bastante resistente. Por ser um bloco celular. Veja a porosidade dele. Não ficou tão poroso quanto eu esperava. Os poros dele ficaram pequenos. Talvez por isso que ele ficou um pouco mais pesado. Mas em comparação aos blocos comuns, ele ficou bem mais leve. Bateu com a marreta para quebrar mais um pedaço. Perceba que ele é relativamente resistente. Este é o primeiro bloco celular que fiz. Se você sabe fazer o já ouviu alguém fazendo. Conta para a gente aqui nos comentários. Para que a gente possa estar fazendo ele mais leve. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. E também mostre este vídeo para todo mundo. Compartilhando nas suas redes sociais. E veja outros vídeos que estão aparecendo na tela. Valeu pessoal! Tchau!